Fala aí gente, Karma Rara na área, trazendo mais um vídeo aqui Eu vou trazer um vídeo que eu já fiz, tá? Eu vou refazê-lo para vocês terem uma noção do gargalo que eu tinha lá no computador secundário Eu não sei de onde que vinha, não deu tempo de eu tentar procurar, saber e resolver Minha fonte chegou e agora eu estou fazendo o teste no computador principal, tá gente? Eu vou mudar aqui O que acontece? Eu vou entrar nessa mesma fase aqui que eu fiz o vídeo anterior Vocês podem ver aí que o jogo está rodando a 30 fps E vai ter uma área que eu vou até alertar vocês, né? Que tinha uma queda terrível no outro computador Ó, o jogo está rodando a 30 Tô deixando rolar para vocês verem aí No outro computador, os milissegundos estavam variando demais E os fps estavam meio loucos Olha a diferença aqui Eu vou pular as partes que eu tinha feito lá no outro vídeo também Vou tentar fazer igual Ó, vocês estão vendo aí que É agora Em uma queda O jogo está rodando muito bem Para os 30 fps dele É Agora eu não lembro como é que eu peguei aquele dali Ah, eu já peguei já Deixa para lá Daqui de cima eu não peguei Não, eu já peguei já também Isso aqui é a parte do... que você fica voando, né? É, o jogo está rodando muito bem mesmo Por isso que eu estava desanimado De fazer vídeo no outro computador Eu estava achando ele meio estranho Mesmo ele tendo 24 cores lá Não sei, cara Não sei se faz muita diferença A... a... opa Parece que eu caio A PCI Express É... 2.0, né? Para 3.0 que eu estou aqui agora Na verdade Na verdade, essa placa-mãe minha Tem a PCI Express 4.0 Mas ainda não temos placa de vídeo aí com... Com essa PCI Express Ó, vocês podem ver que... Não está tendo queda nenhuma Pelo menos no meu computador, né? Nesse computador primário Gente, essa parte aqui Que dava problema Dava um gargalo do caramba Vamos ver Ó, realmente Ele dá uma queda ali Mas... Acabou Era só a questão de cash Aqui Agarrava muito Gente, desculpe aí Os atrasos nos vídeos, tá? Eu... Além de ter tido esse problema aí da... Da fonte, né? Eu tive outros Então eu fiquei meio enrolado Para fazer os vídeos Mas o que interessa é... É a gente fazer, né? E eu estou fazendo Tentando O máximo possível Ó 30 FPS De boa O jogo Eu vou deixar o card agora Aí em cima, tá? Do outro vídeo Que eu fiz Vocês deem uma olhada aí Na diferença Vou deixar isso aí Vou deixar isso aí Rolar Porque no outro vídeo Tinha também Bom, gente Vocês puderam ver Que... É... O problema estava lá No computador secundário Com alguma coisa Que eu não sei o que é O jogo está rolando A 30 FPS De boa Tá? E... Esse vídeo eu fico por aqui, tá? Grande abraço aí Do Karma Hara Fui!